O que é isto aqui por trás de nós, Décio? Olha, nós nos encontramos à porta de um investimento que inicialmente penso que teve o grande valor e que certamente poderia acrescentar muito, sobretudo aqui a essa zona do Topo, Santo Antão Topo, mas também obviamente ao Conselho da Careta, e hoje deparamos com um cenário absolutamente desolador e até bastante triste da realidade daquilo que era um projeto para dar movimento económico e social e criação de emprego aqui a esta zona, e não foi assim. Essa visita prende-se com uma chamada atenção que penso que tem que ser tomada em conta daqui em diante, que tem a ver com o seguinte, os investimentos têm que ser adequados à realidade que temos, tem que se gastar nos investimentos coisas que sejam produtivas e, portanto, não se pode dar a fazer investimentos dessa grandeza, que são cofinanciados, que têm parceiros locais e têm parceiros das entidades regionais e, portanto, eles devem se traduzir em emprego, em qualidade de vida, em aproveitamento dos recursos e em valorização de tudo o que temos. Este é um péssimo exemplo, gastou-se demais, se calhar, em coisas que não tinham nada a ver com o seu investimento, a realidade é que hoje está encerrado e o futuro, não queremos que seja muito promissor, mas também queremos que, se calhar, as entidades regionais, que foram quem deu os parceiros para que isso pudesse funcionar, se calhar deviam pôr mão a isto, ou deviam abrir a porta para que pessoas interessadas pudessem, de facto, pôr novamente a estandar. Investimentos fechados não nos trazem qualquer valor para a nossa terra. A escolha e a decisão de criarem essa lista conforme ela está composta, prende-se também, talvez, em teres ido buscar pessoas que já mostraram trabalho feito e não as pessoas votarem no escuro. Olha, a nossa lista, felizmente, e é com todo o agrado que podemos afirmar isso, reúne um grupo de pessoas que está associado a todo o tipo de setores da nossa atividade económica e também que tem tido uma atividade muito profícua nas nossas sociedades, junto de associações, e, portanto, isso é, sem dúvida, uma mais-valia. O nosso contacto também permanente, e não só em tempo de eleições, também nos permite um à vontade muito grande com a nossa população, porque estamos por dentro daquilo que são as suas necessidades, dos seus receios, e, portanto, isso é indiscutivelmente uma mais-valia das listas dos independentes.